Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no ar e é muito bom ter a sua audiência. Se você tem acompanhado o Boas Novas nessa semana, temos sempre grandes convidados e material e conteúdo que vai edificar a sua vida. Nós queremos expandir toda essa cobertura da Rede Boas Novas para mandar essa mensagem, para alcançar novas pessoas em todo o Brasil. A Boas Novas tem feito um esforço gigantesco junto com você, semeador da Rede Boas Novas, para adquirir novos canais. E não só isso, estamos diante dos maiores desafios que já enfrentamos talvez em toda a nossa história, que é a digitalização da Rede Boas Novas. Precisamos mudar todos os equipamentos de transmissão de todos os canais do Brasil. Já começamos pelo norte do Brasil e agora chegou a vez de Rio de Janeiro e São Paulo. Nós já fizemos, como falamos, já compramos o transmissor do Rio, agora só falta pagar. Mas ele vai ser entregue logo, logo estaremos em sinal digital para todo o Rio de Janeiro e também São Paulo com grandes investimentos. Mas os dois juntos, nós estamos falando de valores que excedem 5 a quase 6 milhões de reais para alcançar todo esse público, toda essa população com sinal digital de alta qualidade. Quem sabe um dia chegar na sua cidade, você que é semeador da Rede Boas Novas, que acha que pode chegar um dia onde você está, continue semeando, contribuindo, sendo um parceiro da Rede Boas Novas. Os números vão aparecer na sua tela, você pode contribuir através de telefone, pelo boleto, online, por depósito bancário. Então anote todos os dados e eu quero ir para a central de semeadores com o Ronaldo, para ver a movimentação na nossa central nesse início de Boas Novas no ar. Ronaldo, é com você. Uma alegria imensa estar juntos novamente com o nosso telespectador no Boas Novas no ar, com você também, André, e poder receber a ligação desse povo de todo o Brasil participando conosco. Tem uma coisa interessante aqui, de participação aqui, André, que eu queria compartilhar, é a Elane Fernandes, ela está desempregada há quase dois anos, e ela ligou pedindo oração aqui na central de semeadora. E é interessante porque a Elane, assim como outros que ligam também, eles pedem para Deus abrir uma porta de emprego porque eles querem ofertar também para Boas Novas, querem contribuir. Alguns já eram semeadores, pararam por problemas financeiros. Então eu tenho certeza que Deus está vendo a sua fé, tá bom, meu querido telespectador, querido semeador, que está com esse desejo de continuar ajudando essa obra, e de repente está com alguma dificuldade, Deus vai abrir essas portas para você, com certeza, por causa desse seu propósito nobre, e obviamente você precisa, né, suprir as suas necessidades, tá bom, Elane? Estaremos orando por você. E quero também registrar aqui a participação do Hélio Medeiros Lima, ele é do Rio de Janeiro, aqui da nossa Zona Oeste, lá de Inhoaíba, participando conosco, se tornando semeador com 30 reais. Deus abençoe, Hélio, todo o pessoal da Zona Oeste do Rio, que tem participado muito aqui, frequente com a gente no semeador. E o restante dos nossos telespectadores, fica aí esse desafio. Liga pra gente, DDD2121126300, nosso canal no WhatsApp também, ou então manda um e-mail pra gente, são vários canais para facilitar a sua comunicação conosco, 24 horas, 7 dias na semana, tá certo? E a Boas Novas no ar, e a central de semeadores à sua disposição também, tá bom? Liga, participa, lembrando que você pode contribuir através das contas bancárias, que passam aí no seu vídeo, e também através do PagSeguro, diretamente no site da Boas Novas, isso é importante, tá bom? As doações para Boas Novas é somente no nosso site www.boasnovas.tv.semea, então você tem todo ali o procedimento, é muito fácil, a orientação ali do PagSeguro, que você pode contribuir através de cartão, de transferência bancária, imprimir um boleto ali online também, certo? São muitas formas fáceis pra você contribuir. Liga e participe. É isso mesmo, os telefones estão a posto, a nossa central de semeadores, a qualquer hora, a qualquer momento que você ligar, terão pessoas pra lhe atender, ou terão como se fosse uma secretária eletrônica, né? O central de voz que vai pedir o seu nome, você deixa gravado o seu telefone, o seu nome, o número, pra que possamos voltar ao contato pra você semear e contribuir com a Rede Boas Novas. A gente vai pra um rápido intervalo e não sai daí que eu quero te apresentar um grande amigo meu pessoal, um amigo da Rede Boas Novas, um grande músico, grande batera, grande vocal e um grande coração também. A gente volta já já, não sai daí. De volta com Boas Novas no ar, eu tenho um prazer, a honra de receber um grande amigo aqui no Boas Novas no ar de hoje, sentado conosco no sofá pra bater papo, pra cantar, pra falar de música. Recebo Marcos Kinder, cantor e batera. Meu amigo, bem-vindo a Boas Novas no ar. Que bom. Deixa eu apertar sua mão aqui, você é brote. Já acompanha Boas Novas também, a gente há muito tempo, sempre tá participando com a gente. Eu tenho, antes de você começar falando, eu tenho uma surpresa pra você. Porque você veio pra gravação... Gostei do surpresa, tem a ver com o meu nome, né? É, abre o Kinder Ovo, né? Tem a ser que eu não entro. Mas você tava aqui nos bastidores da gravação que a gente fez com o Emerson Pinheiro, e a gente mostrou um vídeo dele da época do 4x1, na época que o 4x1 tinha quatro pessoas, eu brinco com eles. Sei. E você riu, alto, a gente ouviu. A gente tem uma participação, um trecho, teve um tempo, hoje eu apresento o Antenados na geral hoje, mas antes era o meu irmão. E eu tô falando isso há uns oito anos atrás. Tu não mudou muito, não. Mas teve um tempo que tiveram umas videoaulas dentro do Antenados. O Antenados teve uns formatos diferenciados. Hoje é só debate. Mas tinha videoaula de bateria. E olha quem foi que deu essa videoaula, veja só. Olá, sou o Marcos Kinder. Agradeço ao Senhor Jesus por essa oportunidade de estar aqui passando pra você algumas coisas que eu venho aprendendo ao longo desses 15 anos. Quero passar pra você aqui alguns toques, algumas levadas. Espero que vocês curtam, ok? Acabei de tocar essa primeira música chamada Sim Exalt. E, aliás, eu vou tratar aqui de três temas, que seriam a educação musical, a criatividade e a automixagem. Quero explicar pra você umas células que existem nessa música. Na verdade, são os grooves, né? E algumas células que eu acentuo também. Eu acho importante que o baterista e o músico, em geral, ele tem que ter, né? Na verdade, a acentuação do um e três aqui, ó. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Grande bateria. A gente brincou, só falou aí, né? Mas pra pegar um pouco do visão, não mudou muita coisa, não. É, porque é sempre assim, né? O artista, quando ele vê a época dele, no começo, é sempre magro. Eu sempre mantive esse meu corpo tranquilo, né? Tem uma mudança. Eu sempre fui um cara muito estável, né? Sempre tranquilo, não mudei muito. Só o cabelo. Casei, a mulher, tive... Não, tira esse cabelo aí, não sei o quê. Só o cabelo, o resto. A voz e o corpinho ao meio. Meu amigo, bom te receber. Tu cresceu na igreja, Kinder? Sim. O teu berço musical é a igreja? Eu tô com ansiedade, eu posso tomar um pouco dessa água aqui? Todo seu. Ela tá valendo essa água. Já orei por ela até. O que? A tua voz vai ficar até boa depois de... Tem que vir, né? Tem um programa desse bonito com essa... Gostou, né? Tá bonito, Senna? E a trilha, né? A trilha tem que ser um... Aí, ó. Um jazzinho, né? A gente vai fazer... É que não deu pra gente trazer a batera hoje, não. Senão ele ia fazer um... Ia fazer um som bonito pra gente. Mas vai cantar hoje com a gente muito, não vai? Canta, é. A culpa é do Paulo aí. É? Que não botou a batera. Todo mundo que veio fazer... Teve saxofone, teve teclado, teve tudo, mas não teve... Saxofone, que é... Não se acha muito por aí, mas não teve uma batera aqui pra você. É, mas a gente toca na barriga. Eu faço... Eu, quando eu arranjo o lanche de batera, eu penso em tocar, sai tudo primeiro na barriga aqui, né? Pode fazer um barulhinho aqui? Claro. Tá saindo isso no áudio, não? Senão eu seguro o microfone, tá? Eu tenho um bumba aqui no pé, né? É, sai tudo aqui primeiro. Depois que eu vou pra bater, era fazer. Começa tudo na barriga, não tem jeito. É, aproveitar, né? Esse bumbão grandão. Mas quem te conhece e vê um pouco da tua musicalidade, você tem um... Eu gosto pelo Black, que é algo que não tem muito... Não sei se tem muito no Brasil. De onde veio isso? Se você cresceu na igreja, de onde veio essa musicalidade Black, de igreja Black americana? Isso veio do meu pai, com certeza, né? Meu pai, Paulo César Gracipaz, foi um cara que marcou uma geração aqui, década de 80. E ele era locutor também, comunicador da Rádio Boas Novas, AM, na época. E eu lembro que eu colocava... Ele me pedia pra eu colocar os discos, na época era vinil, eu era mulher que tinha 10 anos. E os discos que ele colocava, a diferença do meu pai, era essa a personalidade dele, na época, como locutor. era o tipo de música diferente, né? E era a Undercraut, né? Era o... E tinha o Lance Black, né? As coisas... BJ Thomas, né? O programa dele era muito pouco música nacional ainda. E isso me influenciou demais. E a tua musicalidade é um pouco nisso, talvez... E você tem uma carreira, tem um disco... Até a música que você estava fazendo naquele... Ia tocar ali, ó... Sim, exalti... Eu não vou cantar, não, senão eu acho que eu posso... Deixa eu pescar um pouco. Tá bom, tá bom. É um reje... Não, as pessoas quando ouviram aquilo, talvez, embora... Tem muito pra São Paulo, Black americano. Você tá mais no Rio, aqui não se tem tanto isso, né? E você trouxe um pouco dessa raiz sua musical pra música cristã também? Sim, tem esse lado meu, né? Da voz, do lado visceral mesmo da música Black, né? E eu costumo dizer que a influência também vem muito de grupos antigos aqui do Rio, como o grupo O Semeador. Ok. Grupos que faziam essa cena carioca aqui, mais pro lado Black e tal, né? Me influenciou muito, na igreja principalmente. Mas tu já cantava ou tu iniciou muito com bateria? Muitas pessoas te conhecem como Marcos Kinder, o baterista. Não. A voz veio antes, como é que foi isso? Comecei no violão, estudar com todo mundo. Estudei um ano e tal. Depois estudei um pouquinho bateria e tal, depois saí. Bateria veio pra mim depois, com 17 anos. Mas é o teu instrumento hoje de ofício, de principal? O meu instrumento de profissão é esse. E tem meus discos de carreira, né? Hoje estou com seis discos cantados. Mas a pessoa associa o meu nome e a batera, né? E você está com um projeto, a gente vai ver um pouco agora, um vídeo do trecho do Quarteto de Amigos. Um projeto. Quarteto Amigos do Reino. Amigos do Reino, que ele vai falar um pouco pra gente. Veja só. De todas as tribos, povos e raças. Muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações. No tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, filho de Deus. Continua. Bendito de Davi, bendito... A música, originalmente, ela era meio quebrada, né? Era em seis. E a nós só nos cabe, on the town of the hill. E a gente trouxe essa ideia do projeto, de trazer um lance mais moderno e fazer essa releitura, né? Esse projeto é isso, tu tá juntando esses amigos... Juntei os amigos. E tá repaginando um monte de música que vocês gostam. E resgatar os clássicos da música cristã nacional. Uau, uau. Guilherme Kerner e Jorge Camargo, de todas as tribos, essa canção. Marco, Kinder, antes de acabar, eu vou chamar um clipe aqui, mas eu quero iniciar também rapidamente uma conversa contigo. Como é pra você e foi pra você, você foi sempre um cara muito bem resolvido. Eu gostava de conversar contigo, porque você toca, talvez, ou já tocou com os maiores artistas musicais do Brasil geral. Tanto com cristãos, quanto não cristãos. Você tocou, talvez, com os maiores sinônimos de musicalidade que... Pra quem não conhece muito de música, mas fala assim, ó... Esse pessoal entende música, Ed Mota e toda essa escola, você tocou com eles. Você ainda toca com Ed, né? Ainda toca com eles. Você não pensou aí. Pra você é muito tranquilo, é interessante, o relacionamento é bom. Sim. Porque por muito tempo você teve aquilo, ah, é cristão, não pode tocar, não sei o quê. Você sempre foi muito bem resolvido com isso. Sintetiza o evangelho, pra mim, né? A questão de estar lá fora. Muito bem do meu pai, né? Isso, ó. Meu pai sempre pregou isso, de estar lá fora, sabe? Ser sal lá fora, luz, né? E nada melhor do que isso. E te reconhece, assim, já conheci, já conversei com pessoas que você já tocou e falam. Você já tocou pra quem? Só pra... Ah, de novo... Tanto no cristão quanto fora, geral. Gabriel Pensador, né? Muito tempo. Sim. Recente foi o Pepeu Gomes, alguns anos e tal. E o Ed já tem uns seis anos que a gente tá ali já. E que bom que eles reconhecem, né, isso. Gabriel, eu lembro, tem muito tempo que eu toquei, eu lembro que, poxa, que eu sei da tua, né, que você é evangélico e tal, respeito isso. Todo mundo, todos os artistas que eu já toquei e toco, né, eles veem isso em mim, isso é bacana, né? Eu percebo a... Deus nisso, né, o tempo, o tempo. E é bom, é sal fora do saleiro, tem que sal já fora, se estiver dentro do saleiro não tem como não. A gente vai pro intervalo, mas a gente vai escutando e vendo o clipe tá na cara, fica pro próximo. Qual é o clipe que a gente tem nesse agora? Vamos ver então o clipe dele agora pra gente ir pra um rápido intervalo. Sim. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Estou conversando com um grande amigo, Marcos Kinder, baterista, musicista, vocal, é um multi-man. E você não toca só bateria, você toca tudo então um pouco, né, Ken? Você entende de todos os instrumentos. É, mas pra compor, né, e arranjar, não me atreveria a tocar, assim não. Mas a parada mesmo é batera, mas pra compor e produzir, a gente toca violão, né, baixo, as linhas de baixo, né, que eu amo, adoro. Não, porque eu digo isso porque quem nota e tá próximo de você, você tá ouvindo uma música, tu começa a fazer baixo com a boca. Ah, sim, é. Tu tem uma relação com a música muito, muito assim, como você falou mesmo, visceral, às vezes corporal, de... Tu tem essas coisas assim, né? Sensibilidade total pra isso. A bateria pra mim hoje é a... Hoje não, sempre foi. É a última, eu vou ouvir uma música, vai ser a última coisa que eu vou... O último instrumento que eu vou ouvir vai ser a bateria, né? Eu tô ligado, né, no qual o timbre do teclado, né? O tipo de violão, a linha da guitarra, a melodia que tá sendo a letra, né, poesia e tal. Isso é toda hora? Às vezes você tá com família, com esposa e tudo, e tá num local que tá vindo uma música... Acaba sendo, ficando chato ali. Tá num negócio, tu tá aqui, batendo som, já se pegou em situações assim, onde tu tá totalmente fora do ambiente que você tá, por causa de um som de uma música que você ouviu. É, e você até se expressa, né? Até hoje no elevador rola isso, no caso. Aí a moça me olha e diz, cara, que esse gozinho tá fazendo, né? É mesmo? Igreja, onde você tá, você já cantou em lugar assim do nada, veio vontade de cantar aí, tu, vou cantar aqui no meio de todo mundo. Cara, não é aquela coisa, né? Alto-falante, mas isso expressa adoração também, né, tal. Esse meu lado natural de ser. Eu converso com você aqui, na frente de câmera, mas o meu papo é... É isso que eu tô falando, é o mesmo jeito, tu tá começando grande, tu tira o som e tudo. Não tem essa coisa artística, né, de ter uma personagem e tal, não. Mas a música é natural, assim, no dia a dia. Olha, a gente vai mostrar um vídeo também agora do Marcos Kinder com o Thales Roberto, uma participação musical que ele tem também, com vários outros artistas, mas eu quero mostrar essa com o Thales pra você. E aí Deus poderoso 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 Mandou bem E todo mundo gosta Tem pessoal, vem aqui, quem é esse todo de Marcos Kinder? Porque ele é contigo, Marcos Kinder. Tem uma hora que o Thales fala assim, na música. Aí vem com todo mundo, quem é o Marcos Kinder? Uma vez perguntaram pra mim, falei, é um amigo meu, eu conheço mesmo, que tava tocando e tudo. Eu amo você, André. Essa canção acabou registrado o lance da... As pessoas me conhecem como esse lance. É tipo, eu praticamente não cantei uma frase, né, e isso ficou marcado. Até porque foi um erro meu mesmo, Thales, não tem que ouvir lá música pra gravar. Então tá bom, eu tava, tinha uma turnê que eu tava fazendo de workshops em Espírito Santo e não deu tempo. Então, então, Kinder, tu faz um lance aí mesmo, tu gosta de fazer uns cem letras, assim, umas palavras. Tem muito isso, mas a tua música, a tua musicalidade permite muito isso, da improvisação mesmo, né? Tu tá aqui, tu indo do nada, tu... E tem muito isso, tu tá cantando, tu para de cantar e tu fica... Não necessariamente cantando a letra da música, você canta a harmonia dela. Sim, a melodia, né? A melodia dela, essa harmonia. O ritmo, alguma coisa, assim. É natural mesmo, né? Acabou passando pra minha filha também. Minha filha agora vive assim, cantando, tentando fazer música. Que legal, que legal. Sete anos, né? Olha isso. Já fez alguma coisa legalzinha que você já acompanha? Tá dando corda? Não, igual meu pai, eu já botei pra gravar um clipe com uma música de Natal que eu lancei. Uau. Aí ela já segue já, já tá pronta, né? Pra carreira. E fala em carreira, tem um projeto também, acho que esse talvez é um dos workshops que o Kinder também faz por todo o Brasil, chamado Batera e Voz. Veja só o vídeo. Ah, sim. É o workshop, Batera e Voz? Batera e Voz. O que seria isso? Batera e Voz é um desejo de muitas pessoas. De anos, né? Que me acompanham já, há 25 anos, né? Me acompanhando, tocando com artistas e tal. E eu que eu sempre toquei e cantei, né? Fiz vocal com artistas e tal. A minha imagem sempre era essa, na TV, em shows. E sempre as pessoas que eu tocava, os artistas, eles pediam pra fazer vocal e tal. E, na verdade, também, quando comecei a ministrar, cantando lá na frente. Muito bom esse projeto. Você gosta de levar um pouco, muito isso, eu já percebi. Desde a bateria, agora com voz e tudo, de passar ensinamento pras pessoas. É, na verdade, esse Batera e Voz, eu agora, em vez de só cantar lá na frente, eu levo a bateria pra frente, eu toco e canto, eu ministro assim nas igrejas. A bateria, em vez de ficar lá atrás, agora ela fica na frente. É um desejo de ver Phil Collins. Eu ouvi aquele cara cantando, o Serginho do Roupa Nova e tal, a imagem do Serginho ali na frente. Com o microfone cantando. É, sempre tive, desde moleque, e resolvi, falei, um dia eu vou, senhor, eu quero fazer isso e hoje eu faço isso, nas minhas administrações. A bateria fica na frente, os músicos, um pouquinho atrás, né? A gente tem que brilhar também um pouco. Brincadeira. Ó, a gente tá chegando no final, é muito rápido, a participação aqui, mas eu quero que você termine cantando pra gente. Ah, sou. Com essa voz agora, que vai ser a capela mesmo, porque se quiser ficar em pé, sentado, como eu tô chamando. Não, não, coisa de boa, tem que ficar sentado. Obrigado, meu amigo, pela tua participação. Deus abençoe vocês, a gente termina Boas Novas no ar agora, com o Kinder cantando na voz. Pra sintetizar o lance de ser luz lá fora, né? É o Tenho Fome, quem me dará de comer? Tenho sede, quem me dará de beber? A noite é fria, quem me virá cobrir? Me sinto só em meu próprio país. Vivo como estrangeiro, no chão onde nasci. Quem virá dizer que estou enganado? Quem virá dizer que não nasci no país errado? Você que vive bem, você que achou o chão. Você que tem o teto, você com condição. Ouça bem minha oração. Descobri que em terra de miseráveis sou aquele que não tem. Decidi que em terra de miseráveis sou aquele que ninguém pode. Ninguém quer, ninguém quer, se fores capaz de assim me perceber.